Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros amigos, ouvintes que nos acompanham na Rádio Rio de Janeiro, estamos começando mais um programa Medicina e Espiritualidade. Eu sou Roberto Lúcio e todas as semanas estou aqui com a doutora Ana Rosa. Tudo bem Ana Rosa? Tudo bem, Roberto e você? Tudo bem, a gente hoje já estamos aqui correndo contra o tempo, porque a gente acha que o nosso programa ele é muito curto para a quantidade de temas, vamos ver se um dia a gente consegue fazer quem sabe uma uma tarde de encontros e aí a gente recebe os ouvintes pessoalmente, vamos pensar nisso, porque hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o autocuidado, a gente já tratou desse assunto num num programa anterior, mas a gente percebeu a urgência do tema, não é Ana Rosa? Não, é uma necessidade. Uma necessidade. Lembrando que é importante a gente falar desse conceito de urgência, né? E urgência significa aquilo que é necessário para o momento, que não quer dizer que vai ser feito de uma maneira apressada, de uma maneira uma maneira despreparada, de uma maneira mais relapsa, né? Às vezes a gente pensa aquilo que é urgente vai ser mal feito, mas não, o autocuidado precisa de toda a nossa atenção. E a gente vai abrir com uma mensagem de Jesus, fala de Jesus que está no evangelho de Marcos, capítulo 14, que ele diz mais ou menos o seguinte, vigiai e orai, para não cair de desintentação. E os espíritos o tempo todo, eles nos trazem essa frase de Jesus chamado da importância do vigiai e orai. O vigiai significa estarmos atentos. Então a gente hoje vai falar bastante sobre isso, né? Ana Rosa, estarmos atentos ao quê? O que a gente precisa chamar muita atenção, prestar muita atenção e é algo urgente nesse momento, digamos assim, da sociedade, de transição, nesse momento da humanidade. E, Roberta, a gente estava aqui conversando muito, né? Nessas últimas semanas sobre material, sobre texto voltado para a questão do olhar interior, né? Do autocuidado, dessa autoescuta que a gente precisa parar e fazer. É tão interessante que todos os lugares que a gente vai, né, Roberta, as pessoas falam como uma meditação, um horáriozinho pequeno, um programa que conversa sobre a saúde, porque assim, na verdade, o programa, ele todo dura uma hora, um intervalinho pequeno, cinquenta minutos, né? Então, cinquenta minutos na semana é uma gota no oceano, mas esses cinquenta minutos, tanto na nossa vida, minha e do Roberto, né? Porque a gente está aqui conversando, a gente está pensando sobre isso, estudando o tema, mas a gente tem algumas pessoas que têm vindo compartilhar com a gente esse processo, né? De estar ouvindo o programa, de estar acompanhando, pensando sobre o assunto, de como isso, de alguma forma, ameniza, dá uma sensação de um pouco de tranquilidade, gera um bem-estar. E a gente vem conversando, aí, Roberto, como isso é importante, como isso é urgente, né? para o nosso dia a dia, né? E a gente recebe um feedback, né? De pessoas que dizem a dificuldade que elas têm de meditar, a dificuldade que elas têm de parar, como tem feito bem para elas, como tem sido uma experiência importante, parar esses minutinhos. A meditação, em geral, dura dez minutos, um pouco menos, né? Parar esses dez minutinhos e olhar para si, olhar para dentro, dar uma pausa. E isso, é importante esse feedback, mas a gente vai conversando, imagina, né? Que isso deveria ser alguma coisa tão óbvia para o ser humano, né? Tão natural do ser humano. A gente já deveria ter esse hábito, já, há tantos milênios, as culturas do Oriente vêm falando sobre isso, da meditação, da pausa, do momento de olhar para si, e isso, para a gente, tem sido algo tão raro. Isso é importante, né, Ana Rosa? Isso é muito importante. Eu acho que agora até começou uma cultura maior sobre isso. As pessoas, pelo menos, ouvem falar, mas nem sempre a gente ouve falar e a gente consegue colocar em prática, né? Eu estive agora no fim de semana fazendo um trabalho com professores, né? Um grupo de professores. E aí, assim, todo mundo já sabe tudo que precisa fazer. Ah, tem que ter manejo do estresse, tem que dormir bem, tem que comer bem, tem que ter um cuidado. Mas, a gente ainda não consegue, se a nossa rotina está tão tomada de um ritmo acelerado, muitas vezes, ou às vezes vão surgindo várias coisas que parecem ser mais importantes, que a gente acaba... Não, igual a dieta, né? Não, semana que vem eu começo, na outra começo. E a mesma coisa, às vezes, sobre esse momento de pausa. E aí, às vezes, a gente só vai se dar conta de como faz falta quando a gente realmente, a saúde já está abalada. E aí, a gente vai buscar correr atrás do prejuízo, que é claro, importante. Mas, a gente não precisa esperar adoecer para buscar saúde. A gente pode manter a saúde. as pessoas, elas têm milhões de desculpas para isso, mas a gente também percebe que muita gente tem dificuldade de fazer esse momento de pausa, de parar, de ouvir essa voz interior, porque fica inseguro. Talvez não acredite na sua voz interior, não acredite nessa sua sabedoria interna, não esteja confiante. E é importante resgatar esse conceito, né, Ana Rosa? Porque o ser humano, em algum momento, ele meio que se desconectou dessa sabedoria. E a gente tem discutido muito sobre isso. A gente tem discutido muito sobre essa questão de que a gente precisa fazer um momento de silêncio, para você poder ouvir a si mesmo, né? Às vezes, quando a gente está fazendo um relaxamento, por um problema de saúde mesmo, né? Se a gente tem uma dor de cabeça, vamos dizer, a gente... Poxa, eu estou com uma dor de cabeça. Ah, é porque eu estou cansada, é porque não sei o quê, é porque eu me estressei. Vou lá, tomo um remédio, um managésico, uma aspirina, uma navalzinha, o que for, né? Será que a dor de cabeça é por aquilo mesmo? Então, às vezes, a gente precisa aprender a parar, respirar e fazer um silêncio interior e perguntar. Pergunta assim, minha cabeça, por que você está doendo? Normalmente, as pessoas estão acostumadas a procurar um médico, né? Um terceiro, que é o correto também, mas elas esquecem de perguntar para si o que que está... o que que ela tem influência nesse processo. Então, a gente já quer logo um encefalograma, já quer logo um exame cada vez mais moderno, que possa analisar, que possa vir uma máquina e fazer uma radiografia, uma análise total do nosso corpo, para dizer onde é que está o problema, onde é que está a raiz do problema, onde é que está a causa do problema, o que que está acontecendo, né? E já pensar logo também num remédio de um agente externo para cura. Mas a gente precisa resgatar esse sentido de observar, né? De ouvir essas vozes interiores e perceber. A gente não olha que, na verdade, a gente... a doença, ela é uma oportunidade de crescimento. Quando a gente fala assim, a doença, a gente pensa num problema de saúde muito grave, mas às vezes, olha só, uma dor que a gente sente, respira, faz uma pausa. Ah, uma dor no joelho, meu joelho está doendo. Para, respira, faz uma pausa, dá uma tensãozinha para o seu joelho, né? Dá uma tensão. A gente não entende que o corpo, ele é vivo, né? Então, assim, ali no joelho estão células que são seres vivos, seres vivos, todos eles. As células da cartilagem, as células do osso, as células do músculo, a gente tem ali os nervos. Então, tudo, a pele, tudo isso ali tem vida. Os vasos que estão, né? Onde circula o sangue, tudo isso é formado por células que são seres vivos. Então, quando existe uma dor numa parte do corpo, no órgão, existe, assim, um grupo de seres vivos que está passando por alguma situação de incômodo, que às vezes pode ser uma coisa muito simples. Então, por que que a gente não vai dar atenção para aquilo que é vivo, que é o nosso corpo? Então, é o momento da gente parar e dar um pouquinho de atenção. Então, vamos lá, Ana Rosa. Você falou para a gente aqui algo que não é muito usual, muito comum. A gente está sentindo uma dor, a gente está sentindo um incômodo, a gente está sentindo um desconforto. É importante a gente identificar, primeiro, onde é que é a parte do corpo que se localiza, ou isso é indiferente? Se, na verdade, você pode respirar e pensar assim, onde eu preciso, ou qual a parte do meu corpo que está precisando de atenção nesse momento? Porque às vezes a dor é nas costas, mas o problema, às vezes, não é, é uma dor que a gente diz que é referida, ou é uma dor reflexa. Então, às vezes, a gente sente num lugar, mas a origem do problema pode ser outro. Então, respira e diz assim, qual a parte do meu corpo que está precisando de uma atenção? E aí, escuta. A resposta costuma vir? Como é que é esse processo? As pessoas vão achar muito engraçado isso, mas isso a gente faz com muita frequência, né? Eu faço com muita frequência isso no consultório, nas sessões de hipnose, que a pessoa relaxa e a gente deixa a pessoa, assim, conversar com o corpo. Qual a parte do seu corpo que precisa de atenção nesse momento? Aí, às vezes, a pessoa diz assim, vem na mente dela uma vozinha, ei, eu, aqui. E, às vezes, é o coração, é o pulmão. Isso, assim, não tem muita importância, a gente não precisa se ficar apegado. Ah, é a célula, é o órgão que está falando, é o pensamento da pessoa. Não importa, é uma necessidade do corpo, é uma necessidade do indivíduo como todo. Pode ser emocional, pode ser psicológico? Pode, se for emocional, se for psicológico, é uma necessidade também. Então, que a gente vai, assim, com tranquilidade, atender. Surgiu? Ah, sim, o que eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar? E aí, às vezes, só o fato de você ouvir um pouco, né? Ouvir a parte do corpo, às vezes, você vai ter, vai poder ter a percepção de que, às vezes, você tem uma dor na coluna, porque você senta errado, às vezes, você vai ter uma percepção de que o seu joelho está doendo, porque você está usando um calçado inadequado, que está machucando o apoio do joelho, que está forçando o joelho. E são percepções que a gente só vai ter se a gente parar para ouvir. Se a gente, imediatamente, tomar um analgésico e a dor vai passar, porque você está dando um remédio que é para isso, que é para parar a dor, mas a gente não deu tempo da mensagem de alerta, que a dor é uma mensagem de alerta dela chegar, da gente tomar consciência. Então, eu não estou dizendo para ninguém que ficar cultivando dor, nem deixar de procurar médico, nem de tomar os remédios que precise, só estou dizendo para que a gente, assim, pare e escute a mensagem que, às vezes, um problema de saúde pode trazer, às vezes, um problema simples, uma dorzinha de cabeça, uma dor nas costas, às vezes, ai, estou tendo muita vertigem, muita tonteira, minha pressão deve estar baixa, mede sua pressão, vai lá ferir, vai ver se é labirinto, mas, às vezes, não é. E se for? Ah, estou com labirintite. Por que estou com labirintite? O que isso quer dizer? É isso que eu queria perguntar agora. E o que essas vozes interiores, o que essa nossa percepção, o que essa nossa intuição, em geral, costuma dizer? Pode dar exemplos, assim, para a gente? Olha, normalmente, existe uma desconexão da gente com relação ao nosso corpo. A gente, muitas vezes, sente como se espírito e corpo fossem coisas muito separadas. E a gente sabe o seguinte, que nós, espíritos encarnados, nós somos um conjunto. Nós temos uma alma, que é o espírito encarnado, nós temos um corpo energético, que é o perispírito, nós temos um corpo físico. E aí, a gente acaba dividindo em três partes. Mas isso é uma divisão didática, isso é para a gente estudar, para a gente tentar entender. O tempo todo, eles funcionam como um conjunto único. Quando a gente está encarnado, tudo que chega, as percepções, tudo que chega ao meu corpo, vai chegar até o meu espírito. E o que o meu espírito emite, o que o meu espírito movimenta emocionalmente, vai chegar até o meu corpo. Então, nós, encarnados, nós funcionamos como uma unidade. Essa divisão que a gente faz é uma divisão pedagógica, uma divisão didática, para a gente poder entender melhor. Isso tudo segundo a doutrina espírita. A gente está falando aqui da visão, do olhar que a doutrina espírita traz. Então, a gente, enquanto pessoas que têm essa consciência, às vezes a gente fica nessa dicotomia. Ah, isso é do meu espírito, isso é do meu corpo. Só que assim, não somos uma coisa só. Então, às vezes a gente tende a separar ou a negligenciar, achar que o corpo é uma coisa menos importante. Isso é muito comum em religiosos, em várias religiões. Achar que o corpo é uma coisa menos importante, achar que o corpo é culpado de determinadas questões morais ou questões de caráter. Achar que o corpo precisa ser supliciado ou precisa passar por sofrimentos para que o espírito possa evoluir. Um sentimento de necessidade de punição. A gente trabalha muito isso inconscientemente. Isso. Então, a gente precisa ir se libertando disso e entender que o nosso corpo, ele é nosso companheiro. Ele é formado por um organismo vivo. Ele não é uma máquina. Essa também é a ideia que às vezes a gente tem de comparar o corpo a uma máquina. Ela é boa em alguns olhares pedagógicos também. Mas o nosso corpo, ele é biológico. Ele é vivo. Ele é vivo. Ele é formado por células, por milhares, bilhares, bilhões. De organismos vivos que precisam de oxigênio, que precisam de nutrição, que precisam também botar para fora as substâncias que não servem de excretar, substâncias tóxicas. E eles vão interagindo entre eles como um grande conjunto, uma grande família que precisa estar em harmonia. porque tudo aquilo que vai, vamos dizer assim, uma parte do que vai sendo excretado, que é tóxico, das nossas células, que vai caindo no sangue, as células do rim vão filtrar. E aí vão caminhar e as células da bexiga vão ajudar a botar para fora. Então, tudo isso, a gente fala assim dos órgãos, o meu fígado, o meu fígado é formado de milhares e milhares de células, hepatóxicos, o meu pulmão. A gente vai lançando um novo olhar sobre o nosso corpo, sobre o organismo. Então, assim, cuidar do corpo é como cuidar de uma grande, grande família. Todos os nossos órgãos e aí todas as nossas células. E aí isso aí, isso aí daria uma longa... Não, assim, o programa, a gente está falando do autocuidado, mas de repente a gente, a nossa conversa foi caminhando para essa questão do corpo, e talvez até porque para a gente entender o autocuidado, a gente também tem que ter essa percepção que a gente tem que ter cuidado com o corpo, senão a gente fica achando que é só meditar e que essa meditação vai ser só para o espírito, que não afeta o corpo. Mas eu achei muito importante o que você falou da máquina. A gente trabalha muito com máquinas que são produções em série, mas cada pessoa, cada órgão vai ter a sua diferença. É como cada ser vivo. Cada um vai funcionar de um jeito, vai se manifestar de um jeito, vai se comportar de um jeito. Então não é porque a gente tem, todo mundo tem coração, que o coração de todo mundo vai se manifestar igual, que o fígado, cada órgão vai precisar de um cuidado especial e diferenciado. E reflete as características do espírito que habita aquele corpo, do espírito que é responsável por aquele corpo. A nossa palavra, a gente não sabe nem que termo que a gente usa, o espírito que habita aquele corpo, porque a gente fica o tempo todo nessa dissociação. A gente vai falar o espírito que está ligado, o espírito que habita, mas eu acho que a gente consegue entender. Talvez a nossa linguagem ainda seja muito precária para explorar esses assuntos. Eu ia até falar com a Ana Rosa, com muito cuidado para a gente não fugir do assunto. Existe uma autora americana, a Dana Zohar, que ela pergunta, será que os órgãos teriam algum tipo de autonomia? Será que as células teriam algum tipo de autonomia? que significa que elas se comportam, será que elas têm chance de fazer alguma escolha? E os biólogos, os cientistas cada vez mais estão estudando a resposta dos órgãos, as respostas das células, a resposta diante do ambiente, diante das ações externas, diante das influências. Cada um responde de uma maneira até muito diferente. Você está falando que o espírito tem essas diferenças e tudo isso vai responder de uma maneira diferente. A gente tem uma irradiação energética, tem uma vibração, cada espírito tem a sua vibração, tem o seu magnetismo pessoal, que está o tempo todo ali influenciando as suas células, influenciando o corpo, que é um organismo vivo. Fico pensando assim, quem tem uma planta em casa, uma plantinha, tem que regar, tem que botar adubo na terra, botar no sol, tem as características de cada espécie. Quem tem um animalzinho doméstico, tem que botar água, tem que botar comida. Então, assim, a planta, a gente vê assim, que ela é um ser que não tem uma expressividade, por exemplo, como um animal doméstico tem. Mas quem cuida da planta, sabe que a planta também é sensível às vezes à mudança. Mudou a planta de lugar, bate menos sol, ou o vento mudou, a planta perde vitalidade. Quando quem cuida, se cuida com mais carinho, que a planta, ela se desenvolve com mais vigor. Então, essas coisas existem com relação às plantas, aos vegetais. Imagina com relação a organismos vivos que têm, assim, algumas tarefas de complexidade maior em termos de química, de biologia. Então, é para a gente só pensar o quanto a gente vai aprender sobre isso, a gente vai crescendo a cada dia. mas hoje o que a gente sabe com certeza é que os nossos estados mentais influem sobre o nosso corpo e vice-versa. Isso não é doutrina espírita, não. Isso é ciência. Entendi. Também é doutrina espírita, mas a ciência já tem essas comprovações. Isso. É, porque senão as pessoas ficam achando que a gente está falando só do cunho religioso. Aqui nesse programa a gente vai fazendo essa conexão do que a gente sabe em termos de doutrina espírita e do que a ciência vem crescendo para a gente ir podendo entender melhor mesmo a nossa realidade e poder fazer essa conexão da medicina com a espiritualidade. Então, assim, vamos voltando aqui. A gente fez uma reflexão, sentir uma dor. Em geral, como a gente tem muito trabalho, muita correria, a gente quer logo um remédio que faça passar essa dor porque a gente precisa voltar para a nossa correria para voltar para o nosso trabalho. ao invés de pensar que essa dor está nos pedindo para dar uma pausa, pedindo um repouso, pedindo atenção, pedindo algo, a gente já quer logo silenciar essa dor. Então, ouvir o porquê dessa dor pode nos trazer já um aprendizado. E aí, eu sempre recomendo o seguinte, se você naquele momento não pode dar atenção para aquilo, por exemplo, você está dirigindo, está tendo uma enxaqueca, você não pode no momento do trânsito parar o carro no meio do trânsito, se fosse uma coisa muito grave, estou tendo uma dor de cabeça, eu vou aqui ouvir o porquê da minha dor. Não dá, a gente também tem que, é tudo, o caminho do meio, nem 8, nem 80. Mas você pode, naquele momento, dizer, olha só, eu sei que eu estou sentindo uma dor, estou registrando, existe alguma coisa, alguma mensagem por trás de eu estar com essa enxaqueca, ou de eu estar com essa dor nas costas, ou com essa dor de estômago, o que seja, e dizer, agora, nesse momento, se eu parar, eu vou colocar em risco a saúde de outras pessoas, a segurança, eu não tenho um ambiente adequado para fazer um repouso, você pode dizer isso para o seu corpo, então, eu vou, nesse momento, pedir para você registrar, eu estou registrando o que isso está acontecendo, e mais tarde, eu vou conversar com você para dar atenção, e aí, eu vou dizer para vocês, a gente tem que ser muito honesto com o corpo, a gente pode enganar muita gente, mas a gente não engana a si mesmo, naquele momento, você não teve um tempo para ouvir, não teve uns dois, três minutos que seja para ouvir, acalma, como quem acalma uma criança, diz assim, joelho, pode ficar tranquilo, tudo vai ficar bem, eu vou cuidar de você, e mais tarde, nós vamos conversar, quando você chegar em casa de noite, faz sua prece, faz uma leitura, escuta uma música, faz uma respiração, o que você usar para se concentrar, e aí, ouve, joelho, agora eu posso ouvir para você, por que você estava doendo de tarde, e aí, vai vir o registro, só não pode deixar passar. Em geral, quando a gente não escuta as mensagens que o nosso corpo está nos enviando, o que pode acontecer? Olha, o corpo vai sinalizando, olha, alguma coisa não está indo bem, alguma coisa não está indo bem, e o que não está indo bem vai se acumulando, então, a gente não ouvir, significa que a gente vai deixando agravar, até que aquilo pode estourar num problema de saúde mais sério. Normalmente, quando a pessoa vai no médico, o médico pergunta, quando é que você começou a perceber esses sintomas? E, infelizmente, a maioria das pessoas só procura o médico quando os sintomas já estão, assim, no limite, é assim, uma dor de estômago, pode ser uma gastrite, mas não precisa virar uma úlcera, você pode ouvir antes e tratar, e aí, mais ainda, o que causa gastrite? É o meu estresse? Então, eu posso aprender a manejar o meu estresse, e aí, você vai tomar o remédio para tratar a gastrite? Claro, mas você vai, o remédio você não vai tomar para sempre, ele vai tomar um período, vai resolver, se você aprender a manejar o estresse, você vai resolver a origem do problema da sua saúde, então, é isso que a gente tem que entender, que às vezes a gente só trabalha com efeito, a gente precisa ir na causa, na origem também, porque senão a gente vai ficar só fazendo o paliativo, né? É, isso é algo que a gente precisa, então, deixar bem claro para a gente, né? Buscar quais são as origens dos problemas, isso para tudo na vida, né? A gente fica trabalhando com efeitos, mudando os efeitos, existe aquela expressão, né? A gente fica enxugando o gelo, mas a gente não sabe realmente o que está causando, o que está ocasionando, e é mais fácil trabalhar superficialmente com tudo, né? Porque se aprofundar, dá muito mais trabalho, mas em compensação é o que vai consertar de fato, não é verdade? É, e assim, a gente não precisa fazer tudo de uma vez só, aí eu, do dia para a noite, eu vou virar um super, né? Concentrado, super pessoa que medita, não é assim, mas esse é o nosso futuro enquanto espíritos imortais, né? Ou a gente vai aprender nessa encarnação, ou vai aprender na próxima, mas um dia a gente vai ter que aprender, e quanto antes a gente aprender a ouvir esses sinais, a gente antes vai estar conseguindo evoluir, ser mais feliz. Então, a gente vai caminhar agora para o intervalo, e daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse assunto, e assim, daria para fazer 10 programas aqui de autocuidado, mas vamos pelo menos... A gente depois faz uns 2, né? Autocuidado 2. 2, 3, 4. Então, tá certo. Aguarde aí, gente. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta, Medicina e Espiritualidade. Olá, queridos ouvintes, estamos voltando aqui com esse tema que de repente evoluiu muito para a gente conversar sobre o cuidado com o nosso corpo, e olha só que interessante, né? A gente tem esse espaço, que é o espaço da Rádio Rio de Janeiro para a gente poder estar trocando essas ideias, para a gente poder estar conversando e refletindo sobre isso. Então, você que está nos ouvindo, se você ainda não participa, eu sempre falo isso quando a gente volta do intervalo, ajude a gente a manter a Rádio Rio de Janeiro, participe do Clube da Fraternidade, porque é graças a essa rádio, a essa estrutura que tem, né? Uma estrutura física que precisa ser mantida, que a gente está podendo hoje ter essa conversa superinteressante sobre as células, sobre o corpo, sobre ouvir as células. E você estava falando antes, só para a gente não esquecer, do Clube da Fraternidade, né? A importância da gente ajudar, auxiliar e procurar se aproximar cada vez mais da Rádio Rio de Janeiro. A gente sabe que essa rádio é uma rádio que ela tem atendido a um volume de pessoas muito grande, inclusive, não só no Rio de Janeiro, o país todo consegue ouvir ela online, até pessoas fora do Brasil, muita gente no exterior, muito brasileiro e até estrangeiro, eles conectam a rádio e pessoas também que estão nos hospitais, pessoas que estão sozinhas. Então, assim, a rádio tem feito um trabalho muito grande, mas a rádio precisa de você, da sua contribuição, da sua contribuição financeira. Então, se você puder contribuir com a rádio, entra no site da rádio para ver mais informações de como é que você pode estar participando do Clube da Fraternidade, você pode estar fazendo campanhas na sua casa espírita, campanhas no seu trabalho, campanhas na sua família, você pode fazer eventos, o que você puder fazer para angariar fundos para que a gente possa manter essa rádio, para que a gente possa também cuidar dessa rádio. Mas você falou que os médicos muitas vezes sabem tudo o que é preciso fazer, mas eles acabam cuidando tanto dos outros que esquecem de cuidar de si. E isso às vezes acontece também, às vezes não, acontece muito, pai e mãe que cuidam mais dos filhos do que de si, a gente também sabe dos trabalhadores na casa espírita, dos médios, as pessoas em si, elas que atendem alguém, elas acabam cuidando muito bem dos outros e nem sempre elas dedicam esse cuidado a si, elas não têm esse espaço para cuidar de si para fazer isso. Por que isso acontece, Ana Rosa? O que será que é? Olha, a gente vai fazer aqui uma... falar de forma bem genérica, porque cada pessoa tem sua história. Como cada pessoa tem sua história, cada um tem o seu motivo real para fazer isso. Mas a gente vive hoje uma... uma questão muito grande de conhecimento e de informação no mundo. Você recebe muitas informações, você recebe muito conhecimento no sentido assim de que qualquer informação que você queira sobre a sua saúde, de psicologia, como criar filhos, como cuidar do seu jardim, como melhorar sua alimentação, você digita isso na internet e você recebe uma enxurrada de informações sobre esses assuntos desde pessoas que são super especialistas de sites super confiáveis até de pessoas que estão na internet dando só o palpite delas e falando coisas erradas, falando coisas que realmente não ajudam, informações incorretas. Então, esse acesso, essa enxurrada de informação, eu acho que também nos coloca numa posição de, poxa, agora eu sei, eu tenho que fazer. E a gente vai fazendo, 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 fazendo. É mais fácil fazer para fora do que fazer para dentro. Jesus já dizia, você vê o argueiro no olho do seu irmão, mas não vê a trave no seu olho. Isso tem a ver com o ponto cego também emocional e psicológico que a gente tem. A gente é capaz, às vezes, de olhar para o outro e perceber o que o outro precisa fazer para melhorar, para se ajudar, para se cuidar, mas, às vezes, não consegue ver na sua própria vida aquilo que está acontecendo. Então, o externo, ele fica mais explícito. O interno, ele demanda um mergulho, um silêncio interior, uma atenção. Às vezes, até uma ajuda profissional, dependendo da situação. Então, a semana passada, a Ana Rosa me enviou um texto da Tereza Robles e isso aqui eu achei impressionante, realmente. Ela fala, Tereza Robles é uma profissional de saúde? A Tereza Robles, ela é uma especialista em hipnose ericksoniana, é uma mexicana, uma das maiores especialistas em hipnose da linha ericksoniana que a gente tem na atualidade. Ela é uma pessoa sensacional. Eu iria dizer que ela é uma poetisa, que ela é uma artista, porque ela fala de uma maneira muito delicada, muito suave. E ela vem falando um pouco dessa questão mesmo da gente parar, da gente olhar para si, da gente fazer uma pausa e a gente sabe quanto isso, às vezes, é difícil no dia a dia. Então, ela já começa se aconselhando pela respiração, que respirar pode, tem uma importância nesse processo. E aí eu vou ler umas frasinhas que a gente destacou aqui, que ela diz a seguinte, cada vez que você respira, ainda que você não se dê conta, automaticamente, está chegando oxigênio a todas as suas células, a todas as suas partes, na quantidade exata, de oxigênio necessária para você estar bem. E assim, sua respiração está conectando todas as suas partes, você todo, saudavelmente, automaticamente. Mas o mais importante é que um processo que se faz desfrutando, sem necessidade de fazer esforços, que continua durante o dia, durante a noite, durante toda a sua vida, sempre, saudavelmente, automaticamente, desfrutando. Então, a respiração é algo tão importante e é algo a processo tão natural que a gente não se dá conta da inteligência interior, desse cuidado interior. Nosso próprio corpo, ele tem um mecanismo de trabalhar pela gente, trabalhar pela nossa saúde, de usufruir do oxigênio que está em toda parte. aí a gente já começa a ver mesmo um momento até de oração, de agradecimento. Como é que Deus nos provee de oxigênio em toda parte, nunca vai faltar e o nosso corpo o tempo todo vai estar respirando e aí uma série de processos vão estar acontecendo que vão estar trabalhando, levando esse oxigênio para os órgãos, para as células, para o funcionamento, distribuição do sangue. Então, é um momento também contemplativo, se a gente se permitir. E assim, a respiração a gente faz desde o nosso primeiro minuto que a gente nasce, que a gente sai do ventre materno, a gente está ali desde aqueles primeiros segundos respirando. A gente sabe que existem muitas práticas orientais que falam sobre maneiras de você respirar corretamente. Então, posições, do ritmo, a profundidade com a musculatura e aí, às vezes, as pessoas ficam muito preocupadas com isso e aí, se as pessoas vão perdendo o foco, ficando, às vezes, mais preocupadas com o modo do que com a respiração em si. Então, a gente tem que, eu acho que valoriza muito, eu acho que ajuda muito a gente saber mais, saber as técnicas de pranayama que se fala, que são essas técnicas de respiração, mas todo mundo respira. eu faço exercícios de parar e prestar atenção na minha respiração. O fato de eu prestar atenção já vai me mostrando e é engraçado que a gente vai descobrindo mesmo como é que a gente tem várias maneiras de respirar ao longo do dia, das ocasiões, dos momentos, do que está passando e à medida que a gente vai prestando atenção na respiração, parece que ela vai se tornando cada vez mais equilibrada, mais suave. Só de prestar atenção, só de parar e observar a respiração, ela já muda e já traz mensagens para o nosso corpo. Isso. Então, assim, todo mundo sabe respirar porque respira. Pode, assim, respirar no ritmo tal, nem com a qualidade que seria considerada pelos especialistas, pelas pessoas que praticam, mas a gente pode, através da respiração e deixando, se conectar com o corpo novamente. Foi isso que você falou, quando você para, só para prestar atenção, você já tem outras percepções que você não tinha antes. E aí a gente pode, como a Tereza falou, deixar essa respiração e nos embalando. Esse texto da Tereza Robson realmente é um livro, é um texto muito, muito legal, porque ele vem falando assim de como a respiração vai nos acompanhando e sem que a gente perceba, ela vai limpando, ela vai curando, ela vai renovando, porque ela vai permitindo uma entrada de oxigênio, de vida e uma saída daquilo que nos perturbaria a vida, nos perturbaria o equilíbrio que é o gás carbônico. Então só isso já é uma coisa muito legal da gente parar para pensar. E não tem como a gente não entrar num momento de gratidão, gratidão a Deus por esse corpo, num momento de auto-amor, de perceber que Deus provém, quando a gente fala que Deus tudo provém, e a gente pensa na respiração, é o maior exemplo disso, na verdade, como é que Deus nos dá oxigênio o tempo todo, a gente não precisa se preocupar com isso, a gente não precisa se preocupar que vai faltar, então a gente precisa se preocupar como é que a gente está fazendo o uso, como é que a gente está utilizando, como é que a gente está se beneficiando de processos que são tão naturais. É um caminho, um caminho de autoconhecimento. A gente tem cinco minutinhos ainda antes da nossa meditação, e aí, Ana Rosa, a gente podia continuar falando sobre isso, mas o que você aconselha para as pessoas que têm ouvido o nosso programa, têm feito, mas elas ainda encontram algumas dificuldades, então a gente sabe que parar, fazer uma pausa, fazer uma meditação, fazer a visualização, tudo isso são práticas de cuidado que já são comprovadamente benéficas para a nossa saúde. Fala um pouquinho dos benefícios da nossa saúde, porque às vezes as pessoas também se conscientizam mais pelas comprovações científicas, por tudo isso. Olha, hoje a gente tem trabalhos, são trabalhos internacionais, trabalhos no Brasil e no exterior, mostrando que você ter práticas que a gente chama de mente-corpo, práticas de mente-corpo, que são yoga, meditação, auto-hipnose, algumas vezes associado a acupuntura, algumas técnicas orientais, que isso diminui o estresse, isso pode diminuir a dor e pode ser um fator tanto de proteção para a nossa saúde mental, quanto pode ser um fator de auxílio na recuperação da saúde mental. no tratamento de depressão, de ansiedade, essas técnicas, essas práticas, um tai chi chuan, são estratégias mente-corpo, onde você vai acalmando a mente, acalmando o corpo e conectando, tendo uma auto-percepção, uma auto-reflexão, e aí você vai nessas práticas, você vai conseguindo diminuir uma parte do sistema nervoso que é responsável por ativar, por deixar a gente alerta, preparado para a luta, preparado para realizar as atividades que é o simpático, que ele precisa estar funcionando bem, o sistema nervoso simpático, mas se ele funciona muito agitado, se a gente o tempo todo fica super estimulando ele, a gente fica com o coração acelerado, com a pressão alta, a gente fica ansioso, então nessas práticas, a nossa parte do sistema nervoso autônomo simpático ele relaxa um pouquinho e a outra parte do nosso sistema nervoso que é chamada parasimpático que é responsável por relaxar, por diminuir os brachamentos cardíacos, por deixar a gente mais tranquilo, ela passa a funcionar um pouquinho mais, então é como se a gente equilibrasse o nosso corpo, aquilo que nos acelera com aquilo que nos acalma quando a gente está fazendo esses momentos. Então uma pessoa que não medita, se ela começa a inserir essa prática no seu dia a dia depois de um tempo se ela fizer os exames o corpo dela o metabolismo dela o processo dela ele é modificado ele vai mudar fisicamente seria isso assim a gente vai vendo o seguinte que às vezes uma atividade por exemplo como o Tai Chi Chuan que é uma atividade muito calma muito tranquila que a pessoa às vezes assim poxa mas qual é o efeito disso? porque é parado quando você vai ver aquelas pessoas que praticam regularmente que tem uma prática séria os batimentos cardíacos mais regulares a pressão mais estabilizada então tem efeitos diretos sobre o corpo essas práticas a prática da meditação também o cérebro ele sofre mudanças o cérebro sofre mudanças até na maneira de você pensar então quando você ao invés de ver uma situação difícil um problema uma situação de estresse ao invés de você reagir intempestivamente o seu cérebro já se acostumou a ter uma calma então o seu sistema nervoso já está mais equilibrado ele consegue manter uma calma maior para olhar a situação por outros ângulos você se torna mais consciente dos processos você fica mais atento mais presente mais consciente isso também por uma questão da química cerebral do desenvolvimento do cérebro e assim a gente hoje em dia às vezes a gente tem remédios tão caros remédios tão caros a gente às vezes precisa fazer gastar tanto dinheiro com exames e se a gente começar a introduzir na nossa vida técnicas de prevenção de autocuidado quanto a gente pode se poupar no futuro de dores de sofrimento de ter que se submeter a procedimentos então olha como é barato a gente parar e respirar com mais calma a gente tirar três horarezinhos do nosso dia para se concentrar na nossa respiração de graça quanto está valendo a nossa hora de cuidado quanto a gente está cobrando para a gente quanto a gente está pagando por esse tempo nosso então vamos lá para a nossa meditação de hoje que eu acredito que você vai fazer também com muito mais dedicação consciência porque você tem mais informações sobre o quanto vai ser beneficiado com essa prática meditação então queridos amigos hoje nós falamos aqui muito sobre essa questão da autoconsciência e eu citei aqui algumas vivências da minha prática mesmo profissional que a gente em consultório no processo da hipnose às vezes a gente abre espaço para o corpo falar então surgem pensamentos surgem indícios surgem pistas de necessidades que antes talvez estivessem escondidas é muito interessante que a gente possa parar para dar atenção então a gente vai fazer aqui um exercício muito simples hoje que é um exercício simplesmente de parar e ouvir o que a gente vai fazer nos próximos minutos é abrir um espaço de escuta para o nosso corpo o corpo físico mesmo o corpo físico não se preocupe com o que vier com a ideia que vier não se preocupe de ficar raciocinando mas isso meu corpo não pode falar meu corpo não pode dizer porque tudo está interligado às vezes é uma emoção que vai se vestir de uma de uma queixa de uma parte do corpo às vezes é um pensamento lá do seu inconsciente que vai conseguir chegar até você dessa forma então nesse momento é só um ato de carinho de escuta sem que a gente precise ficar racionalizando todo o processo tá bom e a gente vai primeiro assim é um momento de tranquilidade é um momento de calma se você tem algum problema de saúde mais sério não deixe de fazer o tratamento com o seu médico se você tem alguma questão emocional mais séria procure um terapeuta o que nós estamos fazendo aqui são pequenas digamos assim pequenas pílulas pequenas dicas de como a gente pode começar esse processo de autoescuta então esses são os primeiros passos não deixe de você se aprofundar e procurar pessoas que possam te auxiliar nesse processo profissionais qualificados pessoas que tenham uma uma formação da sua confiança pra que você possa mergulhar cada vez mais nesse processo de autoconhecimento de busca interior então vamos simplesmente sentar relaxado se você não puder fazer agora nesse momento porque está no seu trabalho está numa atividade escute e mais tarde na sua casa à noite antes de dormir ou num momentozinho de pausa tome um banho faça uma prece leia uma página ou escute uma música e sente uma posição confortável e simplesmente respire se concentre no ar que entra no ar que sai um momentozinho de respiração no ar que entra no ar que sai calmamente serenamente e hoje se apresente pro seu corpo não sei se você já fez isso alguma vez na sua vida diga olá como vai diga seu nome fale eu sou responsável por vocês por cuidar de todos vocês desses órgãos dessas células de todo esse corpo agradeça o seu corpo por ele ser seu companheiro por ele estar com você no seu dia a dia e ele é o instrumento que você ganhou da vida para evoluir para seguir para poder estar com as pessoas que você gosta para aprender então agradeça a ele e nesse momento diga que você está disponível a iniciar um caminho de ouvir mais de ser mais cuidadoso com o seu corpo mas não é um cuidado externo só de higiene nem de alimentação de algo que vem de fora para dentro é um cuidado de dentro para fora de escutar o seu corpo diga para ele eu percebi que eu preciso ouvir você que eu preciso estar mais conectada com o meu corpo com as minhas células que eu sou responsável por eles por vocês então eu estou aqui iniciando um momentozinho de conversa calmamente tranquilamente fale desse jeitinho como quem fala com uma criança com muita delicadeza e muito carinho e pergunte qual a parte do corpo qual o órgão que está precisando de mais atenção nesse momento e provavelmente alguém algum órgão vai vir à sua mente então nesse momento diga que você é grato por tudo que ele faz por você e vamos fazer uma prece pedindo que o seu corpo seja envolvido em ondas de muita paz de muita saúde e que esse órgão em especial seja envolvido em energias de saúde de alegria de cura de paz que ele seja atendido nas necessidades dele imagine esse órgão essa parte do seu corpo iluminada uma luz dourada de saúde e de cura e vá deixando que a saúde vá se estabelecendo que o bem-estar vá chegando diga essa parte do seu corpo que você está disposto a ouvir o que você pode fazer para você colaborar com o melhor funcionamento do corpo o que ela tem a lhe dizer sobre a sua saúde que você precisa ter atenção escute calmamente se for necessário peça desculpas porque talvez você não saiba ainda cuidar bem do seu corpo como ele precisa mas agradeça ajuda a colaboração e se comprometa a ajudar a cuidar melhor inspira profundamente e mais uma vez vamos ser gratos irradiar gratidão por todo o corpo e envolver essa parte esse órgão que está precisando com uma luz dourada de bem-estar de cura e vamos e vamos irradiar muito amor por esse corpo por essas células que trabalham incansavelmente para que nós possamos estar encarnados evoluindo vamos respirar profundamente vamos abrir os olhos com um grande sorriso o que que é importante importante é parar respirar se concentrar um pouquinho no corpo perguntar a ele o que ele precisa ouvir a resposta agradecer não precisa ficar rebatendo mentalmente nem se justificando agradeça e depois se comprometa a pensar sobre aquilo realmente você precisa mudar como é que você pode mudar e lembre sempre de nas suas preces nesses momentos irradiar amor irradiar gratidão por todo o seu corpo por todos os órgãos mesmo aqueles que te dão trabalho porque se eles te dão trabalho é porque eles estão te ajudando a crescer a evoluir estão drenando algum problema que talvez fosse ser mais grave ainda o órgão está sofrendo ele não está passando por isso sem sofrimento então é preciso que a gente também tenha empatia com o nosso próprio corpo bem eu espero que esse tenha sido um momento bom para você que está nos ouvindo estaremos juntos aqui na próxima semana eu e Roberta para a gente dar continuidade aos nossos temas de medicina e espiritualidade obrigada medicina e espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio e aí e aí